Na tarde de sexta-feira, por volta das 13h10min, na rua Pedro Ramírez de Melo, no centro aqui de Pato Branco, este ônix acabou colidindo com esta YBR. O motociclista de 35 anos acabou se ferindo na queda. Profissionais do SAMU realizaram o atendimento. O condutor da moto foi encaminhado à policlínica para atendimento médico, possivelmente com fratura na clavícula.